Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para começar uma série nova chamada Lords of Football Nada mais é que um jogo de futebol para PC, exclusivamente de PC É um jogo que já é antigo, cara, não é um jogo novo E o detalhe é o seguinte, ele é meio que uma mistura, cara Você vendo no primeiro momento vai sentir uma mistura de The Sims com Futebol Manager É praticamente, a grosso modo é isso, uma mistura dos dois games E é o seguinte, você só tem times genéricos no jogo, né? Você não tem times reais, ou seja, tem menção tipo, sei lá, o Barcelona, o Real Madrid, o Arsenal Mas não é o time licenciado, não tem o nome real Não tem as coisas certas que deveriam ter, né? O jogo é de 2013, porém, como é na Steam, alguns jogos tem oficina, tem workshop E aí os fãs podem fazer coisas e colocar no jogo para todo mundo baixar E foi o que fizeram Eles fizeram uma base de dados, eu baixei algumas aqui para testar A melhorzinha é essa daqui Que inclui times, inclui os nomes corretos e pelo menos a primeira divisão da Inglaterra está correta Então eu vou colocar meu nome aqui Se eu colocar com a base de dados oficial do jogo Vou até pegar só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando Ó, aqui com a base de dados real do jogo Do jeito que vem, sem modificar nada Ó, por exemplo, tem Inglaterra Tem aqui Alemanha, França, Espanha, Itália Tem DLC, se você comprar, acho que abre mais países, não sei Olha só, a primeira divisão Por exemplo, você tem aqui os nomes que não são os nomes verdadeiros Por exemplo, Manchester City está escrito Manchester Eagles Manchester United seria o Manchester Reds Então por aí vai, né, os nomes genéricos dessa forma aqui Você entende o que seria o time, mas não é o nome real Agora com o arquivo que eu baixei do workshop Já modifica Eu vou pegar a Inglaterra porque é a única que está certa Os outros países eles acertaram o nome do time Mas os jogadores estão genéricos Então pelo menos aqui na Inglaterra eles acertaram também o nome dos jogadores O físico eu não sei se dá para alterar, mas pelo menos o nome eles acertaram Manchester United, Newcastle, Crystal Palace, Chelsea Lembrando que esse bet não é tão atualizado assim, né Então alguns jogadores já mudaram muito tempo de time Por exemplo, o Leicester aqui acho que está na segunda divisão ainda Então está diferente, ó Tem o Leeds United, o Leicester está na segunda divisão Tem duas divisões apenas na Inglaterra Mas já é uma grande coisa, né Eu vou pegar aqui um time não muito bom Tem ali a dificuldade do jogo de acordo com o time que você escolhe Se você pega um time de cinco estrelas A dificuldade é fácil Você pega um time de três e meio, por exemplo Já vai para a média e por aí vai, né Então eu vou pegar um time que seja um desafio um pouco maior Inclusive a gente vai trocar os caras Não vai ser o nome real dos jogadores Tem o Hull City Eu vou no mais difícil aqui, mano Eu vou no Crystal Palace Que é o que tem meia estrela, cara Nada mais ou menos do que meia estrela tem o time Defesa 42, 39 de meio campo 43 de ataque Apesar que também é um abismo gigante, né, mano Do último para o melhor Vou pegar o Hull City que eu acho que é melhor, né Pelo menos fica na metade 12 estrelas e meia, dificuldade média Porque no mundo muito difícil ali a gente pode apanhar muito também E é o seguinte Você pode mudar o que você quiser no jogo Como eu falei, os times não são licenciados Então você faz o que você quer Aqui eu vou botar o nome de Mythos FC Que vocês estão ligados que eu sempre faço aí Vou modificar o uniforme, emblema, enfim Depois eu dou uma apanhada geral para vocês Porque vai demorar um pouquinho para fazer isso aí Olha só, pessoal Está aqui o uniforme Fiz ali um preto e verde Como eu sempre faço, né Nos uniformes aí Não tem tanta opção assim, né, mano Mas dá para fazer um negocinho legal Até o jogo é simples, no geral Mas dá para fazer um negocinho bacana Lembra muito Pro Clubs isso aqui, cara Porque não tem uniforme B Assim como no Pro Clubs do FIFA 17 Também não tem Então é um uniforme só Eu não sei como que faz Se pegar um time parecido Apesar que com esse uniforme Não vamos pegar ninguém parecido Ninguém tem esse uniforme, né, velho E é o seguinte Você pode editar os jogadores também, né Vocês podem ver que tem um monte de nome aqui Eu posso editar Fazer o time que eu quiser, cara E é o que eu vou fazer Eu vou simplesmente fazer Um time que vocês conhecem Para não ter essas coisas genéricas e tal Vou fazer o time que vocês conhecem Com caras do modo carreira Que foram mitos Então vamos lá Vai dar um trabalho Mas vai valer a pena depois Olha só, pessoal Depois de muito tempo editando Pesquisando, lembrando Caçando por aí Consegui montar o time Tive a ajuda do pessoal do Twitter Do Facebook Por sinal, se você não me segue Tá tudo na descrição aqui E olha só como ficou Os caras não estão perfeitos Porque não dá para mudar o físico Então eu tirei um print do time Olhei os caras E tentei colocar o mais perto possível Então é muito cara não está igual, tá É só uma lembrança do cara Para ficar alguma coisa Pelo menos familiarizada Para não ficar totalmente genérico Os parça Beleza? Algumas nacionalidades eu não lembrava Então eu acabei não colocando corretamente Também isso aí não vai mudar muita coisa Batz Goleirão aí Mito do modo carreira Com 5 de overall O cara não é parecido com ele Só coloquei porque não lembrava Outro goleiro mais ou menos parecido Com o que vai estar lá Christoph Goleirão FIFA 15 Parrela também Leão Parrela Por sinal, Leão Parrela Até bem razoavelmente parecido O cara é careca Igual ele Gabriel Ferreira Rosa FIFA 15 Lateral direito Eduardo Vilna FIFA 15 Ronald Acosta FIFA 15 Wimmer FIFA 15 Não tinha outro zagueiro Acabei colocando ele Nenhum que fosse muito parecido Leandro Cabreira FIFA 15 e 16 Zagueiro uruguaio Adriano Cardenas FIFA 15 Sérgio Ramos Sim, é o Sérgio Ramos mesmo Tive ele no 16 Não tinha nenhum cara parecido Esse aqui é o Sérgio Ramos Nas antigas Cabeludo Porque não tinha outro cara Para pôr Cacei e não lembrei nenhum cara Pelé Inventei o primeiro nome Não lembrava Só sei começar com um T Pelé do FIFA 15 Zagueiro do Orleans Para quem não sabe Teve um cara que existe de fato Que se chama Pelé É um zagueiro Eu não achei nada do cara Mano, o Orleans em si Já é muito desconhecido O time francês Que caiu para a terceira divisão Recentemente Enfim É o Pelé zagueiro de lá Quem viu, viu Quem não viu Procura no Youtube Aqui na minha série FIFA 15 Casco Lateral direito Argentino Que joga pela esquerda também Tive em mais de uma série Por sinal Tive no 14 e no 15 Arturo Vidal É o Vidal mesmo Não tinha outro cara parecido Acabei colocando ele Dias Anunciação Meio campo Lá da época do Wimbledon FIFA 14 Fran Combe Mesma coisa FIFA 14 Kevin Campbell É o do 17 Mesmo FIFA 17 Pézão Eterno Pézão Quem não lembra dele FIFA 15 O Lee O Lee Também é um lateral direito Do FIFA 15 Não precisa de lateral direita Ou esquerda Enfim É um cara aí Para preencher Um cara aí Da seleção coreana Que fomos campeões Da Copa do Mundo Agostinho Serrão FIFA 15 Também Época do Milan Desce FIFA 14 Eu acho que ele era sueco Não tenho certeza Coloquei aqui Enfim Época do FIFA 13 Você é velho Bacali FIFA 15 Chaves FIFA 14 E o mito Deus a lenda O dono Da série O maior de todos Deus o anticou Não dá para mudar A numeração Infelizmente Pelo que eu reparei Então ele vai Com a camisa 9 Mesmo O cara até razo Obviamente parecido com ele Vamos lá Vamos dar ok aqui Uniforme Está feito Olha só que beleza Temos aí Uniforme Do Mythos FC Já defini nome Já defini tudo Só vamos para o jogo Depois de muito tempo De edição Algumas horas Vamos lá Bem vindo ao melhor emprego Do planeta A primeira regra Do livro de regras De todos os managers De topo É conhece os teus Futebolistas Está ele é um parrela Razoavelmente parecido Como eu falei Dentro do que A gente tem A gente tem que se virar Com o que tem no jogo Não dá para mudar O físico dos caras Então a gente trabalha Em cima disso Gabriel Ferreira Rosa Nada muito parecido Assim né Mas é o que tem Ronald Acosta Aí está dando Um tutorialzinho Mais ou menos Do jogo né Agostinho Serrão Meia de criação Aí do time né Fran Combe Não tinha muito Cara ruivo Na nossa série Então eu não lembrava Quase cara O Fran Combe Na verdade Ele tinha o cabelo preto Mas como não tinha Muito cara Eu acabei colocando Assim Cristof Goleiro Parecido até No geral Ó Arturo Vidal Obviamente Não está igual né Mas é o cara Mais parecido Aí que tinha Ó Dias Anunciação Esses caras Que tem cabelo preto Padrãozão É mais fácil Porque tem muito Cara parecido Assim para colocar Mas quando o cara Tem cabelo ruivo O cara tem cabelo Muito longo Já começa a ficar complicado Porque não tem muito Cara assim Na nossa série Para colocar Ó o Pezão Que estilo hein mano Já chega no estilo Cara Pezão cabelo Um pouco diferente Ali né Mas Ó Pelé Zagueirão Pelé No geral Até parecido Porque o cara Negão assim Não tem muito O que saber né Tá aí o casco Lateral direito Barra lateral esquerdo O que dava para mudar Era a nacionalidade Perna E só E nome né Kevin Campbell Loido Também Tem muito Muita diferença Do cara real Deus vaticou Olha que beleza Olha que costeleta Do Devante Ele tá de ponta Aqui como não dá Para mudar a posição O Bates mano Não tem nada a ver Cara Mas não tem goleiro Com esse porte de cabelo Cara O corte do cara É um bagulho diferente Diferenciado mesmo Então não tem muito Adriano Cardenas Outro zagueiro Ó Tá aí Cabreira Também razoável Dentro do que é possível fazer Ó O Desce Obviamente Ele não tinha esse cabelo Mas ele era loiro Então Vamos fingir que ele cortou o cabelo desse jeito Aí Enfim Uma evolução do maluco né O Imer Também não é tão parecido Porque o cara não é ruivo né Mas é o que tem Ó Eduardo Vilna Também não tinha De nunca Jamais Ele teria esse cabelo Mas é um cara que tinha De lateral esquerdo Então Ninguém liga muito O Chaves também não tinha barba Mas o cabelo até razoável Então vamos Vamos fingir aí que ele meteu Um bigodinho malandro ali E é o mesmo cara Aqui acabou a lista Vamos lá Vamos pro jogo Olha só Basicamente é o seguinte Pessoal Você tem uma cidade Independente De onde você escolha O jogo A cidade Você não consegue Modificar Aqui ele tá dando Alguns tutoriais E pá Você não consegue Modificar a cidade Ela é meio que padrão Já né Independente do país Que você escolha O lugar é sempre igual E aqui Mas que você tem que Gerenciar né mano O cara tá falando Por cima aqui Porque é um tutorial né Então você tem que gerenciar Você tem aqui Informações do clube A camisa fora Não dá pra mexer Eu não sei porquê Não consegui mexer Olha o que parece Não dá pra mexer Aqui tá o time Não dá pra mexer nada Eu só mudei o nome Dos caras E emblema Nome do time Mas eu não consigo mudar A qualidade técnica De cada cara Eu não consigo Mexer muito Com relação a isso Olha Eu acertei A nacionalidade de alguns Esse aqui é Nigéria Cadê Tem um cara Nigeriano aqui Que eu vi no meio Esqueci de mudar O Pezão tá Nigéria Era pra ser brasileiro Esqueci de mudar o dele Mas é o que eu falei Não vai mudar muita coisa No geral Não vai influenciar muito No jogo O Pezão ficou Nigeriano Vai assim mesmo Porque dá muito trabalho Fazer isso aqui Mesmo que seja só os nomes Dos caras Você gasta um tempinho legal E aqui tem os desafios E tal Coisas do tipo Tudo pra gerenciar O campeonato Aqui os confrontos Que a gente vai ter A gente tem três competições Aparentemente Aliás Duas Porque esse aqui É a segunda divisão Esse aqui é a Barclays Seria a Liga 1 A divisão 1 E a FA Cup Pelo menos por enquanto Só tem essas duas coisas Aparentemente O mercado Eu não sei bem como funciona Mas eu acho que deve dar Para comprar jogadores Não sei ao certo ainda Ali está o esquema tático E aqui já começou O treinamento Então o que acontece Os caras ficam aqui reunidos Você clica aqui em cima E você pode ver A saúde dos caras Obviamente está todo mundo descansado E você pode ver O que cada cara É bom treinar Olha aqui Goleiro No caso Atributos de goleiro Treinamento de passe Eu tenho que vir aqui E selecionar as atividades Aqui ele vai me dar Alguns tutoriais No começo Eu preciso selecionar Algumas atividades Atividade de passe Posso colocar aqui Por exemplo Jogo aéreo Coloco aqui Tem uma atividade de goleiro Que eu não lembro como Que coloca Dois no mesmo lugar Não dá né Eu lembro que tem uma atividade De goleiro Que eu consigo colocar Para treinar o goleiro também É um cara para finalizar E o goleiro para defender Só que eu não lembro bem Como que faz isso Tem que dar uma fuçada aqui Seleciono todos os caras Que é passe De uma vez Já jogo aqui Parece aqui os quadradinhos Que cabem De jogadores Em cada lugar Tem alguns caras Que querem treinar físico Esse cara aqui Quer treinar cabeçada Por exemplo Você coloca ele aqui Jogo aéreo Esses caras Que tacam esse bracinho Os caras querem treinar musculação Tem aqui pista de atletismo Você consegue treinar resistência Você coloca aqui Você coloca aqui Eu não coloquei Agora sim Você coloca aqui o físico A resistência ali E aí você seleciona Esses malucos Que tem tipo um pulmão ali Joga para cá Esses outros caras Que estão com esse braço Eles querem vir para o ginásio Então você tem que selecionar No começo tem que arrumar tudo Depois as coisas ficam gravadas O que você fez Aqui treinamento de força A barrinha de baixo aqui É o tempo A gente está em agosto de 2013 Que é quando o jogo foi lançado E tem o tempo de treino ali Que é aquela barrinha Que vai enchendo azul clara A gente joga os caras para cá Por sinal vai dar certinho São seis caras que cabem ali Esse cara aqui Está querendo treinar criatividade Você tem que vir nesse lugar aqui Se eu não me engano Não, aqui é terapia É aqui, balneário Você tem treino Você bota aqui criatividade E aí você joga o maluco para cá Esse cara aqui Você joga o cara aqui E esses caras que querem treinar Que querem treinar de goleiro Eu sinceramente Não lembro como é Mas tem uma opção Que você troca Que além de ser De vez de ser jogo aéreo Você coloca treino de goleiro Só que eu não lembro como que funciona Eu acho que é aqui É isso mesmo Grande penalidade Você coloca ali Bola parada E aí coloca os malucos para treinar Só que tem que ter alguém para chutar No caso Eles mesmo vão treinar Entre si pelo jeito Não vai ficar três goleiro Vai ficar um goleiro E acho que dois chutando Sei lá Na verdade eu joguei eles Para o lado errado É aqui E eu tenho que colocar Pelo menos um cara Para bater Pegar um cara Só aqui Pelo menos para cobrar as coisas Senão os caras Vai ficar os três parados Um olhando para a cara do outro Tem que botar um cara Para treinar eles O cara achei legal A pegada não é o gameplay em si É mais gerenciar o clube Mas o gameplay Ele é bem bonito Não deixa tanto a desejar não Lógico que não é um FIFA Um PES da vida Mas mano Até que é legalzinho Você consegue dar um zoom bem legal Você se sente ali Meio que no ambiente da coisa Você consegue ver detalhes Do gramado e tal É um jogo no geral simples Não é o foco Não é o gráfico Nem nada assim Mas ele é bem legalzinho até E tem gameplay Nas partidas Você consegue Mexer no time Eu gostei Do geral Do estilo do game Vou apagar esse treino aqui Que eu não vou usar Eu só vou passar um dia aqui Para vocês terem uma noção De como funciona Aqui eles estão treinando Você pode botar aqui Na barrinha de saúde Para ver como os caras estão Os caras ainda não tem ninguém cansado Eu posso clicar aqui Para reunir todo mundo Fora do campo Para eu organizar de novo Ou eu posso Encerrar o treino Aqui eu encerro O treinamento Eles vão sair fora Você pode avançar o tempo Aqui embaixo Eles vão todo mundo Sai fora Acabou o treino Cada um para a sua casa Tem vários carros aqui Que dá a entender Que é deles Só que estranhamente Eles saem a pé Eu não sei o porquê Mas enfim Dá a entender Que o carro seria Dos caras que estão lá Tem uns carros da hora Aqui Quando a noite cai É a altura De deixar os teus Futebolistas Descontraírem À noite Na cidade Esta é a tua oportunidade De reforçar os efeitos Da fase de treino Ao manter-se A boa disposição Dos teus Futebolistas Em alta Consegues motivá-los Para terem um desempenho Ainda melhor No próximo jogo Como você já deve ter reparado O jogo está Em português De Portugal Está narrado Em português De Portugal E também está Todo legendado Todas as escritas Do jogo Estão em português De Portugal Você pode ver Que os caras Na verdade saíram Mas ainda não saíram Totalmente Estão com roupa de treino Ainda Eles deviam já estar Com roupa normal Agora vai trocar Agora sim Apesar que ainda não trocou Não Alguns caras Já saíram Com roupa diferente Alguns caras Do clube Estão com roupas De jogo Outras não Aqui no caso Estão tipo Na noite já Eles já estão Na cidade Então eles ficam Tipo Um vai no restaurante O outro vai No bar Cassino Enfim Você meio que tem que Controlar os caras Para eles estarem bem Para o dia do jogo Você não pode Deixar o cara Tipo Ficar cansado O cara zoar demais E aí vai aparecendo Coisas novas Eu ainda não tenho Entendi bem O funcionamento De todas as coisas Ainda estou aprendendo Aqui Eu joguei um pouco Antes de começar a gravar Mas ainda Estou bem longe De ser um experto No jogo Aqui é um restaurante Por exemplo Fica uma opção Ticada Aqui Eu não sei o porquê Em alguns casos Não fica Como eu falei Ainda estou entendendo Como funciona Aqui está Tipo O bar está aberto E aí você pode Clicar aqui E carregar a barrinha A tela vem para fora Só que eu não entendi bem O que acontece ainda Quando você faz isso É como se você Trocasse a atividade deles Eles param de beber E vão para a segunda atividade Parece ser isso Não tenho certeza Os caras estão espalhados Alguns só estão Simplesmente sentados Na praça Os caras estão com roupa de jogo Não sei porquê Muitos ainda estão com roupa de jogo Você pode avançar o tempo Até chegar no outro dia Aí tem a temperatura De 16 graus Noite Conforme você vai ganhando Coisa Você vai melhorando O presidente Ele vai melhorando O clube De uma forma geral Ele vai melhorando O campo A estrutura da coisa Aqui é o nosso primeiro jogo A gente tem duas estrelas e meia Vamos pegar um time De uma estrela E meia Aí você pode aqui Editar algumas táticas Você pode mexer No esquema tático Aqui no caso Estamos jogando com 3-5-2 Mas não é um sistema Que me agrada Eu vou de 4-3-3 Aqui Ele tem o devante Pela ponta Bacali pelo meio O Lee está no ataque Mas não vou colocar ele No ataque não Preciso dar uma ajeitada Nesse time aqui Porque está meio bagunçado Eu não mexi lá na hora Achei que não viria Direto para o jogo Eu vou colocar o O Chaves Aqui na direita Ó O Zagat A gente tem Gabriel Ferreira Rosa Tem o Acosta Tem o Pelé O overall de cada cara Seria ele o geral Né? Ó Você pode ver aqui O Christophe tem 79 O Leo tem 70 O terceiro goleiro Eu não sei onde está Ele não Ah não Está aqui O Bates Ele tem 69 Então vamos deixar o Christophe Que é melhor Gabriel Ferreira Rosa Tem 69 73 69 E 61 Vamos ver se tem cara melhor No banco Tudo leva a crer que não Né? É os melhores Dá a entender Que já estão em campo Né? Então não tem muito O que mexer nessa parte Bom Meio campo está legal Três caras Três no ataque Vamos lá Vamos para o jogo Ó Tá isso Daí aparentemente É só um amistoso Tá escrito ali Partida amigável Vamos Para o jogo Que eu posso avançar A partida Pular a partida Ou ir pro jogo Ver o jogo Assistir a partida Ali avançar a partida No caso seria simular o jogo Tá aí o time dos caras Que a gente não conhece Simplesmente ninguém E aqui dentro do jogo Você já não tem muito O que mexer Só tem uma câmera Pelo que eu reparei Você pode tirar o nome Do cara ou não Ver ali como que tá Fisicamente cada cara Você tem algumas Táticas Quando você clica Em editor de táticas Do jogo Como é que dá um pause E você consegue Mexer algumas coisas Né? Parecido com A tela inicial lá E tem aqui Algumas coisas também Quando você pausa o jogo Que eu ainda não entendi Bem como funciona Ó Você pode simplesmente Rematar a baliza Eu não sei como funciona Ainda essa opção Simplesmente ainda não entendi Como funciona essa opção Mas tem aqui Desarmar jogador Atacar a baliza Dar uma corrida Marcação individual E passar a bola Eu simplesmente ainda não entendi O funcionamento Mas aos poucos a gente vai aprender Trabalha bem a bola Tendo tentando achar espaço Davis Schoolboy O cruzamento pra área Olha o perigo Chute O gol Males Numa bobeira O cara conseguiu Arrancar um belo O cruzamento Na costa Ali Nas costas Da zaga Né? Olha que beleza Todo mundo olhando A bola O goleirão Deu uma viajada Também E tá lá 1x0 Cara O time começou Meio perdido Vamo lá Bacali Vamo reagir Vamo lá Agostinho Serrão na bola parada Mandou pra área Quem é que sobe? Vamo lá Bacali O cara da bola parada Partiu Bacali Mandou pra área De cabeça Chaves Vem chegando Davis Ele tá bagunçando Tocou no meio Rittles Fez a jogada Feio Pode pintar O cruzamento Bola pra área De cabeça Christophe Que defesa Schoolboy Já abre ele no Davis Boa Recuperação Sérgio Ramos Solta no meio Agostinho Serrão Boa bola Anunciação Já estica a bola Lá do lado direito Chaves Pode pintar O cruzamento Devante com outro Bateu pro gol Pra fora Vamo lá Tá na hora de mexer no time Vamo lá Preciso de gás novo Meio campo Dando uma segurada Agostinho Serrão Acho que vem sentindo O ritmo do jogo Vou colocar ali O Arturo Vidal Pra tentar dar um gás O Bacali Não vem funcionando Também pelo meio Vou tentar tirar ele aqui Dá pra inverter Vou inverter ele com o Levante E vou tirar o Bacali Que não tá nada bem no jogo Colocar o desce O nível é quase o mesmo Vamo lá Vamos ver se dá Uma acelerada no jogo Vamo lá Agostinho Serrão Soltou o Levante Combateu pro gol Quase O Butler tomou Pézão Agostinho Serrão Vai tomar amarelo Não tá bem no jogo Não é à toa Que vai sair Não tá nada bem no jogo O desce vai entrar também Já saem ali os dois Vamos ver Falta pouco tempo O relógio não para Quem sabe ainda um gol de empate Criou muito pouco O time do Midas Pézão Tentou ganhar de cabeça Sobrou Vidal 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 Acelera aí Vidal Segurou demais Vidal Que isso Acabou de entrar E entrou mal também no jogo Tá em 1 a 0 Gol do Mullins Poucas chances de gol É só o primeiro jogo ainda O time tá jogando Uma formação nova Porque vocês dizem Que a formação inicial Era 3-5-2 E não 4-3-3 A gente precisa dar Uma melhorada nisso Mas ainda bem Que é só um amistosinho Não vale muita coisa Então tá tranquilo Bem-vindo Sou o presidente Desse clube E nesta época Tenho grandes expectativas Em relação a ti Quero que lutemos Com afinco Para não descer De divisão O objetivo então É não cair Cara No primeiro momento Tá aí pessoal Basicamente a rotina é essa É treinar Jogar E evoluir Tá muito no começo Obviamente Foi só o primeiro jogo Eu vou colocar aqui Na tela de pausa Pra dar uma travada Pro tempo não passar Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês Tenham curtido a ideia do game É um jogo um pouco diferente Não tem praticamente nada No Youtube Pelo que eu vi E pode ser interessante Lembrando que não é Aquele jogo focado em gráfico Mas traz um diferencial Que tem essa gestão Do clube Com o gameplay Com a festinha ali Quando os caras saem a noite É um negocinho legal Eu acho que pode virar Bastante aqui Espero que vocês tenham curtido Conto com o apoio de vocês Então já deixa o joinha Pra apoiar Na sequência eu volto Com mais episódios aqui Do Lords of Football Ou seja Deuses do futebol Aqui Lembrando que o game É de PC Certo? É isso aí E até mais